E esse vídeo foi potencializado por um PC first place comprado na Rockets, comprando qualquer máquina você leva um mousepad da Patifaria na faixa, links na descrição E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo Hoje vamos comentar o último episódio de Walking Dead Sim, o episódio que foi sobre o Abraham e sobre o Nerd Babaca Eu tava com o nome do Nerd Babaca agora na minha cabeça, até o final do vídeo eu vou lembrar Mas enfim, o Nerd que tem a cura lá e o Abram E também filmou a Rosita, eu acho que a Rosita foi a melhor parte do episódio E se você assistiu, você sabe o porquê nessa faixa Bom, o episódio foi legal, a troca de diretores fez muito bem pra série, né? Esse diretor que tá atualmente aí, ele é realmente muito bom Todos os episódios tem uma parada de ação, de tensão, muito legais Até mesmo quando o episódio é mais fraquinho, que nem esse na minha humilde opinião O episódio foi ruim? Não, o episódio foi bom Mais perto do que estávamos vendo, até o episódio da Bess, que foi tipo sensacional Então, esse aí eu realmente achei Eu, Jeannie, o nome do Nerd Eu achei um pouquinho mais fraco Comparado com o que estávamos tendo já de Walking Dead Que tava sempre tipo num nível muito bom Esse aí foi o mais fraquinho, vocês tem que assumir, meu Deus Sempre vai ter o cara que vai falar Foi o melhor episódio e tal E honestamente eu não achei o melhor episódio, tá? Por que que eu não achei? Pareceu que acabou muito rápido Por que que apareceu que acabou muito rápido? Porque não aconteceu nada, se não no final da bagaça Até lá, foi realmente um episódio bem enfadonho Não é uma palavra certa Porque o episódio foi bom Mas foi bem paradão e tal, né? Foi muito repetitivo Foi uma parada, sei lá O problema, eu acho também que tá um pouquinho no público Principalmente em mim Que a gente já olha pra um main plot principal, né? A gente não... Eu, particularmente, não gosto muito desses episódios mais De desenvolvimento da história Eu fico um pouquinho cansado E a não ser que fosse um bagulho, tipo, muito foda Tipo, a história do Abraham é foda Não, não é foda Mostrou a história do Abraham E, resumidamente, a história do Abraham é Que ele cuidava da família e dos filhos dele E ele fazia tudo que era necessário Começa com ele matando algumas pessoas na porrada E a família dele não lida muito bem com aquela situação Abandona ele, foge e acabam morrendo na esquina, né? Porque se tem o Abraham te protegendo E você sai dele A tendência é que você morra E aí ele perde a esposa E os dois filhos na esquina E isso vai se passando, tipo, flashes muito curtos, velho Muito curtos Até que no final a gente tem realmente revelação Ele sai, né? Do mercado que eles estão escondidos Ele vê a família dele morta E quando ele tá pra se matar Quando ele tá pra se finalizar O Eugene vem correndo Toscamente de dois zumbis, né? Correndo Ah, eu estou correndo de dois zumbis Ele corre assim, é verdade E aí o Eugene chega correndo Pedindo ajuda O Abraham lá Tira a arma da boca Mata os zumbis E ele tá voltando pra se suicidar Quando o Eugene chega pra ele e fala Eu tenho uma missão muito importante Porque o Eugene comprovou nesse episódio, né? Ele revelou a verdade Que de fato ele não sabe Nada de porra de cura Nenhuma Ele só tava mentindo Em nome de uma proteção Então ele fingiu Que ele sabia a cura Pra que as pessoas Pra que rolasse uma proteção Do... Pra que o Abraham Protegesse ele, né? O Abraham devia ter influências militares Falou com os amigos dele O exército se juntou Eles todos tentaram Aí a Rosita tava no meio Mas aquele monte de nomes Que eles falam lá As pessoas foram morrendo E quando chegou ali Numa situação desesperadora Que eles não tinham mais como passar O Eugene foi lá E revelou Até ali O Abraham já se mostrou Um personagem realmente muito babaca Eu gosto do Abraham Eu gosto do estilo de liderança dele Na verdade Eu não gosto dele Mas eu gosto Da diferença de postura Que ele tem, por exemplo Pro Rick, né? O Rick é meu favorito E é legal saber que tem alguém Que tá contrapondo O estilo do Rick Da maneira que o Abraham Tá fazendo Então A gente vê que ele ia se matar E que ele perdeu o sentido na vida E que de repente O sentido na vida dele foi Achar uma cura E essa cura era o Eugene E o Eugene não tinha porra de cura nenhuma Então foi extremamente frustrante Algumas pessoas estão questionando Se o Eugene morreu Naquelas porradas que o Abraham deu Eu particularmente acho que não Mas assistindo a cena várias vezes Numa das porradas O Eugene bate a nuca No carro do caminhão de bombeiros Então não é impossível Que o Eugene tenha morrido E tá demorando mesmo Pra morrer Algum protagonista Algum personagem importante Apesar que teve o Bob, né? Mas ainda tá com muito personagem Na série O episódio foi Eu não sei se eu não diria Eu acho que ele não foi importante Pra história no geral Ele foi simplesmente importante Pra tirar essa ideia de tipo Não tem cura, malandro Desencana Apesar que eu realmente acreditei Naquela teoria dele Do tipo assim Eu não vou curar os zumbis Eu vou fazer um jeito Eu vou arrumar um jeito De matar todos os zumbis Essa lógica pra mim Pela primeira vez Fez sentido Num apocalipse zumbi E se ele não sabe Quer dizer que realmente Não tem muita alternativa Talvez o plano de chegar em Washington Ainda não seja dos piores Certo? Até porque Eu acredito que em Washington É talvez um lugar mais preparado Quer dizer, será que o presidente Virou um zumbi? Aonde chegou esse vírus? Esse é um ponto realmente Que a gente pode se questionar Principalmente com relação A todo o universo A tudo que tá acontecendo No mundo do Walking Dead Certo? Gostei do episódio Gostei Achei top Não, não achei top de linha Mas acho que ele conseguiu Manter o ritmo que a série tá vindo E eu acho que tava demorando Pra ter uma explicação Como eu falei O destaque aí fica pra Rosita Que meu Deus Rosita, Rosita Deu umas fornicadas ali com o Abraham Mas... Aliás, que já tava demorando O pessoal esclarecer Quem já lia o gibi Quem já tinha mais contato Sabia que a Rosita e o Abraham Eles tinham ali um Hello, hello, né? Uma grelhada Eles davam umas gratinadas Junto ali E aí resolveu aquela situação Beleza Finalizou ali com o Abraham e a Rosita E vai continuar Quer dizer Ficou num ponto complicado De saber pra onde a história vai Eu acho que estamos Meio que zerados Assim, de arcos, né? Agora a gente tem o arco Do pessoal lá do hospital E que tá com a Beth E com a Carol Então eu acho que ali Agora vai focar um pouquinho Mais naquilo ali Mas eu realmente Eu fico perdido Com o que vai acontecer Com o Abraham e Rosita E o Eugene, né? Vai morrer uma galera dali? Vai morrer Se sobrar um dos três Eu acho que é muito Tá? Que eles já tão até fazendo Meio que na minha opinião Uma hora extra Eles eram importantes Pro plot principal Mas eles estão meio que fazendo Na hora extra Apesar de eu gostar Dos personagens Serem bem característicos Fiquei um pouquinho decepcionado Com o Abraham Assim, como personagem Como eu falei Eu gosto dele estar na série De ele ser contraposto Ao Rick Mas eu fiquei meio decepcionado Com ele Tipo assim Ele é muito genioso, velho Eu acho que naquela situação Ali é importante Você ter a força da palavra Mas como um líder É bom você ouvir as pessoas também Porque você não tá cuidando Só da sua sobrevivência Tá cuidando Da sobrevivência Dos outros No geral o episódio Foi bem parado Muito, muito, muito decepcionado Com o Glenn E com a Maggie Eu sei que tem pessoas Que gostam muito deles E a maioria dos deslikes Que eu tô recebendo Nesses vídeos É porque eu tô falando isso Mas não tira Essa frustração Dentro de mim Fiquei muito incomodado Com a Maggie Tá cagando Pra família dela E o Glenn Não tem família Foda-se A Maggie é a família dele Mas ainda assim Eu acho que ele tá bem bostão Então Eu tô num geral Bem decepcionado Com o Glenn E com a Maggie Tá pessoal Mas o episódio sim Como eu já falei Foi legal Foi importante pro plot E mostrar As situações Sob pressão E pra abrir Pontos de interrogação O que vai acontecer Eu não sei Qual que é Pra qual caminho A gente vai se encaminhar Pro final da série Eu também não sei São muitas dúvidas Muitas poucas respostas Mas tá muito bom Estou ansioso Pelo próximo episódio E a série tá realmente Muito legal Pra quem tá acompanhando Eu acho que tá bem feliz Com os resultados Tá Quero saber a opinião De vocês Deixem aí nos comentários Vocês irem pra Washington Vocês arriscariam Atravessar os Estados Unidos Em busca de um local Seguro Eu acho que o único problema De Washington É que os militares Devem estar protegendo Tanto quem tá vivo lá Do moleque Não tem espaço Pra mais ninguém Chegou em Washington Aqui ó Plá Tira o porrada E bomba Rapaz Não vai ter espaço Não vai ter espaço Pra ninguém Pessoal Assim que a gente vai Terminando mais Esse vídeo Se você gostou Não esquece de avaliar Deixando o seu joinha O seu favorito E quem sabe Se inscrevendo Pra não perder Mais nenhum outro vídeo Muito obrigado Por terem assistido até aqui Um abraço Do senhor Patife Até a próxima E valeu Gostou do vídeo Não esquece de avaliar Deixando o seu joinha Isso me ajuda muito Também deixe um comentário Bem bacana aí Porque eu leio todos Beleza velho E ó O seguinte Não quer perder Mais nenhum vídeo É muito fácil Clica nesse link Que tá aqui ó Não perca mais nenhum vídeo Você clica nele E abre Essa pagininha aqui Com ela você pode adicionar O aplicativo do canal Esse aplicativo Vai adicionar Esta leve aba Aqui no seu navegador Que vai fazer com que você Não perca mais nenhum vídeo Então é isso aí Muito obrigado Até a próxima E valeu